E olha, agora chegou o momento de falar daquele assunto. Você tem dificuldade pra perdoar? Eu sei. É complicado. Às vezes no passado você teve problemas com seus pais ou com algum amigo, amiga, e fica aquele rancor. Não pode, viu? Agora nós vamos receber a Lucie Gameiro. Ela veio aqui pra explicar como funciona essa terapia alternativa. Uma atitude diferente pra você aprender realmente a perdoar, mas perdoar de coração, porque não adianta só a gente chegar e ficar falando eu te perdoei, mas fica aquele rancor, aquela tortura. Lucie, seja bem-vinda novamente. Já vi que você tem a participação assídua aqui, né, no Mocêa Bonita Direto. É muito interessante esse assunto, porque tem pessoas que ficam anos e anos, vai, como exemplo, problemas com os pais, não é? Com algum probleminha que teve na infância. Deixa de falar com os pais, perde aquele carinho e fica cheio de traumas. Não pode, não é? Rancor não tá com nada, não é verdade? Mas me conta, como que surgiu essa ideia de fazer esse tipo de terapia alternativa? Então, eu criei o projeto Perdoar, né? Eu brinco que eu, na verdade, não é que eu criei, mas justamente por ter passado por coisas na infância, na adolescência, que geraram muito rancor, muita mágoa na minha vida, chega um momento que você vê que aquilo não tá te fazendo bem. Não faz. Um dos exercícios que eu ensino dentro do projeto Perdoar é justamente o esquecer. Literalmente esquecer. Tem que se esquecer. Mas esse esquecer não é pra sempre, não é permanente, a gente sabe. Assim, perdoar, por isso que eu falo, perdoar é treinamento. Porque não quer dizer que eu perdoei alguma coisa agora que você me faça, que a dor, a raiva não volte daqui a um tempo. Então, eu tenho que voltar a praticar o perdão. É, porque a nossa cabeça é como se fosse um CD, né? Você vai gravando tudo, aquilo você pode até esquecer por um tempo, mas fica ali, já tá arriscado. Algumas coisas, se você fizer um bom trabalho mesmo interno, de limpeza mesmo, você consegue. Mas quando não consegue por total, é o que eu falo, pratique o perdão. Não é porque eu fiz hoje o ato de perdoar que isso vai se estender pra sempre. Então, volte a perdoar novamente. Se já começou a te fazer mal de novo, você já olhou pra aquela pessoa e aquilo já está te fazendo mal. Você já tá querendo pular no pescoço dela de novo? Não dá certo. Não dá certo. E tem muita questão da gente criticar a índole da pessoa quando ela comete algum ato errado. Isso é muito, isso é complicado. Você sabe que eu acho que o mais difícil dentro da terapia do perdão, do ato mesmo de perdoar, é porque envolve orgulho. E o que acontece quando envolve orgulho? A pessoa tem que entender em casa que você perdoar alguém não quer dizer que você tá tirando a responsabilidade daquela pessoa pelo que ela fez. De maneira alguma. Nem a justiça que será feita com ela. Mas vai te trazer a paz, que é o objetivo maior da terapia do perdão. Não, você se liberta de um peso, que fica um peso nas costas. E imagine você em casa ficar 24 horas naquela tortura. Eu vi vários exemplos de pais que tiveram a filha assassinada e o pai fala, olha, eu perdoei o assassino, tudo bem. Claro que aquele sentimento de perda, ele não vai embora nunca, imagina, isso é muito trágico. Mas, por outro lado, diminuiu um pouco aquela sensação de vingança. Ah, se não fosse esse cara, foi ele que tirou a vida da minha filha. Não, então, deu uma aliviada. Então, ele consegue viver uma certa paz. É porque perdoar é fazer as pazes com a palavra não. É você entender perfeitamente que nem tudo acontece do jeito que você quer que aconteça. Exatamente. Por pior que seja, tipo, o assassinato de um filho é uma coisa horrível. Nossa, verdade. Mas nós temos outros exemplos, tipo, traição de cônjugues é uma coisa que gera muita raiva, né, muito rancor. Abuso em crianças, né, a parte sexual também. É um trauma psicológico. Uma que geralmente as pessoas não comentam. E que deve-se haver o perdão. Gravidez indesejadas. É mesmo. Por quê? E o que eu, quando eu digo indesejada, eu não estou me referindo a uma violência sexual que foi cometida. Não, não. Eu estou dizendo assim, não estava nos meus planos. A não aceitação da criança. E gravidez. É. Aí você fala, não, tudo bem, mas eu tive o bebê. Mas e a aceitação? Uhum. A necessidade de um perdão aí em relação à própria criança. Porque muitas vezes a mãe de uma gravidez indesejada, ela olha para o filho e vê só o problema, o tumulto que causou na vida dela. Mas você sabe que muitas vezes a própria criança, mesmo a mãe não falando, ela sente alguma coisa estranha. Ela fala, puxa vida, eu não sei, eu acho que minha mãe não gosta muito de mim. Tem essa questão. É onde deve haver o perdão nesse momento, entendeu? Você perdoar realmente, tipo assim, não estava nos meus planos naquele momento. Mas, é o que eu sempre falo, se você estava na chuva, você ia se molhar. Então, não tem como eu culpar só uma criança. Não dá. Mas é mais fácil, porque é uma das coisas que eu falo no meu projeto Perdoar. É você se responsabilizar pelas suas ações e seus atos. Isso faz parte de um ser humano saudável. Vamos ser sinceros. O que aconteceu ali? Foi agradável e tudo, enfim. Tem que colocar tudo na mesa. Tem que ser sincero. Antes de eu perguntar sobre técnicas, que ela deve ter técnicas, não é possível, né? Caminhos, porque é difícil de achar um caminho certo para perdoar alguém. Você aí de casa pode participar do Você Bonita. Você Bonita, arroba tvgazeta.com.br. Estou aqui recebendo e-mails. Graças. Que delícia. Vários e-mails. Agora, antes das perguntas. As técnicas. Qual é o melhor caminho? Com quem que eu tenho que falar? Com uma pessoa, duas? Como que é isso? A técnica em si é fácil, desde que haja sinceridade. Desde que você entenda que o objetivo do perdoar é viver em paz. Então, eu sempre falo assim, conte o ocorrido para duas pessoas da sua confiança. Por que duas pessoas? Então, porque uma, ela pode tomar muito o seu partido. Ela pode não ser clara com você. Entendeu? Ela pode se envolver e mascarar a situação. E aí fica complicado. Porque se você já estava no papel de vítima, você vai se cobrir de vítima mesmo. Ah, tem aquela versão mesmo. Ah, porque fulano fez isso comigo. Ai, meu Deus. Não. Não pode ser assim. É que quando você relata alguma coisa, principalmente envolvendo um perdão, você quer angariar colaboradores. Sim. Você não quer ninguém te falando, ah, mas você não estava certa nessa hora. Então, isso tem que riscar. Tem que riscar. Isso não pode existir. Você tem que contar para duas pessoas de confiança, sinceramente, o que ocorreu. Depois disso, você realmente vai fazer um trabalho, né? Que é o que eu falo do esquecer mesmo. A gente tem que pensar assim. Por que que eu deveria esquecer a briga que eu tive com o meu cunhado? Faça essa pergunta. Por que que eu deveria? Porque vai fazer bem para a minha saúde? Porque eu vou me sentir melhor? Porque não vai me levar a nada? Porque, gente, o perdão, a falta do perdão, ele ocasiona tantos problemas de saúde física e mental, desde dores de coluna, fibromialgia, aumento da pressão arterial, taquicardia. Muitas religiões falam sobre isso também, né? Que, inclusive, espiritualmente você fica com aquele peso, com aqueles rancores, né? Até, inclusive, estou recebendo e-mails aqui e as pessoas falam assim, a Daniela Gonçalves, um beijo para você, querida. Oi, Marisa, tudo bem? Adoro o seu jeito de ser. Eu acho que nossas vidas são marcadas de coisas boas e difíceis. Quem nos prejudica profundamente é difícil perdoar. Ela tem razão, é complicado, mas, ó, Dani, vai escutando aqui as técnicas, converse com duas pessoas de confiança, reflita sobre... Mas, Marisa, aquilo que eu falei, não vai tirar a responsabilidade de quem te prejudicou. Ele vai continuar sendo um prejudicador. Sim. Mas o perdão é para você. Você não tem que sair contando por aí que você perdoou fulano ou se... Por quê? Tem essa versão. Ah, eu sou boazinha, então eu vou contar para todo mundo que eu perdoei. Ah, eu deixei para lá. Isso não funciona. Isso não é sincero. É o que eu sempre falo para as pessoas. Seja bom. Bonzinho não é ser bom. É ser bom verdadeiramente. Verdadeiramente. Então, eu não tenho que sair contando o que eu faço. O que eu perdoei e por que eu perdoei. Não me interessa. E não necessariamente se algum amigo te traiu ou namorado, marido, enfim, você não necessariamente tem que manter aquela relação próxima que tinha antes. Você perdoa, fica em paz aqui dentro, que é muito importante. E ok, não precisa voltar a ser amigo. Perdão não significa reconciliação. Não, as pessoas acham que, ah, eu perdoei, eu vou ter que voltar a conviver, vou ter que voltar a falar. Não, perdão muitas vezes é separação. É me separar daquela pessoa, desde que não haja o rancor. Porque não adianta eu estar no outro lado do mundo, só pensando em coisa ruim, vibrando em coisa ruim, aquela energia ruim para outra pessoa. É realmente fazer, da lei do esquecimento, o ato benevolente. Tipo assim, é para mim, é comigo isso. Seguir em frente. Seguir em frente. Seguir em frente que vale demais a pena. E o que é engraçado é que tem pessoas que chegam a desenvolver doenças seríssimas por conta desse nível de estresse. Porque, querendo ou não, quando você fica com uma coisa na cabeça, direto, todo dia, full time, martelando ali, mas não é que faz mal, prejudica tudo, você pode perder a vida. E venena o corpo e a alma. Exatamente, exatamente. Tem uma pesquisa que foi feita em Michigan a respeito do perdão. Então, eles colocaram 71 voluntários ali e começaram a incentivá-los a se lembrar de alguma coisa ruim que aconteceu no passado, que envolvesse outras pessoas. E o que aconteceu? Então, aí eles foram vendo que as batimentos cardíacas aumentaram, assim, consideravelmente, a pressão arterial, a tensão muscular. Chegou a se desenvolver fibromialgia durante o exercício. Aí, depois de um tempo, eles resolveram pegar essas mesmas pessoas e colocaram para fazer a visualização delas, se reconciliando com as pessoas, perdoando aquelas pessoas. E eles notaram que só com o exercício de visualização, as batimentos se normalizaram, a pressão arterial também se normalizou. Então, você vê que a reação bioquímica no organismo, através de um pensamento seu errado, é, assim, devastadora. É impressionante esse poder da mente, não é? É devastador mesmo. É devastador. Tanto que, às vezes, para você ver como o pensamento positivo é tão bom, você fica pensando numa coisa, não, eu vou conseguir aquilo, eu vou, e todo dia mentaliza, flui. Imagine você, 24 horas, com aquela tortura de pensar em se vingar, que é horrível. Tudo de ruim, é uma cadeia de coisas, não é? Você entra na harmonia do negativo, eu diria, se é que existe isso, né? Você sabe uma coisa que as pessoas também, às vezes, não comentam em forma de perdão? Muitas pessoas não perdoam Deus. Deus, ou quem quer que seja, em que eles acreditem. Qual religião? Tem que culpar alguém, sempre. Então, a pessoa fala, mas como assim? Às vezes, a pessoa perde um ente querido. Ela culpa Deus. Ah, por que Deus fez isso comigo? Pode ver que é muito comum a pessoa falar assim, ah, depois que perde alguém, eu não acredito mais em nada. Ah, larguei mão, eu não acredito mais em Deus, 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 eu não acredito cruel. Arrumou um culpado para a história. É o que eu falei, ela entrou no papel de vítima, se instalou ali e não quer sair dali. Então, eu sempre falo, gente, comece a narrar a sua vida de uma outra maneira. Narra como heroína. De repente, porque eles acham que seja mais confortável, assim, culpar alguém do que achar os erros em si mesmo, não é? É uma das minhas cláusulas do projeto Perdoar. Assuma a responsabilidade pelos seus atos e ações. Precisava viver aquilo e vamos seguir... E acabou, faz parte da lei natural da vida, não é com você nem comigo que vai só acontecer. Acontece no mundo inteiro, a qualquer momento, a toda hora. Aí você fala, volta aquela questão, ah, é um filho assassinado. Nossa, é difícil. Acontece também, gente. A maneira com que você vai deixar esse mundo não é escolhido por nós, eu acredito, né? Sim, é lógico. É uma desculpa que você precisa para ir, porque se fosse assim, você fala, eu vou culpar o médico que não conseguiu realizar a cirurgia, eu vou... Enfim, você vai viver culpando o mundo. Não, não pode. Não, nem tem como. Você precisa encontrar saídas e é boa, são boas essas técnicas. Eu gostei, porque eu, assim, particularmente, como todo mundo, já vivi coisas e coisas, enfim, mas no fundo, bem no fundo, eu sempre acabei perdoando, porque eu tinha consciência do quão mal fazia, porque faz, faz. E é horrível, você fica numa energia tão pesada, tão ruim, que não vale a pena. Então, só recapitulando as técnicas, para o povo ficar bem, porque hoje em dia a sociedade anda bastante, não julgando, claro, as pessoas egoístas. Mas você sabe o que eu acho, Marisa, assim, eu não acredito que existam pessoas boas e más. Primeiro que, para alguma coisa acontecer, precisam de duas pessoas, tá? Por mais que você diga, ah, mas eu fui prejudicada. Eu acredito muito em jogos emocionais. Você, de alguma maneira, também, deu uma contribuidinha. Então, vamos perdoar a si e ao outro. Mas perdoe, fique caladinho em casa e vive em paz. Ninguém fica impune totalmente. Não, não, se você vasculhar, 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 impune, não. Tem até uma pergunta, foi a Isa. Boa tarde, meninas. Tive sérios problemas com meu pai, até o dia em que ele morreu. E momentos antes, me pediu perdão. Eu perdoei mesmo, do fundo do meu coração. Só que a mágoa ficou lá no fundo. Pois quando falo das coisas que ele me fez, choro compulsivamente até hoje. Faço, ah, eu não entendi o que ela escreveu aqui. Ah, não sei se, deixa eu ver, isso aqui eu não posso falar. Ah, ela quer que isso saia dela, mas ela não consiga. Ela acaba apontando como se fosse errado. Bom, aí eu indicaria para ela uma técnica, já ensinei aqui, que é do caderno do desabafo. Ah, como que é isso? Que é justamente assim, funciona muito bem para as pessoas que têm algum ente querido, que partiu e que ficou algo sem ser resolvido. É aquela história da escrita expressiva mesmo. Pega um papelzinho, senta-se, concentra no assunto, comece a escrever aleatoriamente, não precisa ter nexo, não precisa fazer sentido, só tem que valer a pena a história, né? E você começa e você vai colocar aquilo para fora. Porque uma carta, ela simboliza essa comunicação que deixou de existir no momento da morte. Nossa, que interessante. Porque a gente entra em pânico e desespero quando alguém morre na nossa vida, porque acabou, cortou ali a comunicação e ficaram muitas coisas a ser ditas, muitas coisas para serem resolvidas. Então, a escrita expressiva, ela ajuda muito nessa terapia. Olha, que interessante. Você vai colocar ali tudo que está te magoando, tudo que está te corroendo, tudo que não foi falado. É como se desabafasse de uma vez. Desabafasse. Acabou de escrever, picota, rasga tudo e põe fogo. Ai, que ótimo. Porque isso simboliza, dentro da psicologia, isso vai simbolizar uma destruição daquilo. Isso não existe mais no universo. Isso saiu do seu mental, veio para o plano material, que é a escrita, e quando você destrói... Saiu de você. Saiu de você. Isa, faça isso. Até desculpa uma parte do seu e-mail, eu não consegui ler e outra parte eu não pude falar, mas faça isso, tente escrever, não é, num caderno. Se tiver que escrever o caderno inteiro, escreva, porque é tão bom viver. O perdão é muito saudável, é uma virtude da vida, não é? É o que a gente fala, quantas guerras não foram travadas aí na nossa humanidade por conta de preconceitos, por conta de diferenças. E o que alimentavam essas guerras? O orgulho. Muitas vezes um líder, um rei, queria até fazer as pazes, mas os seus conselheiros, não, imagina, você é louco. Você vai abaixar a guarda para eles, você vai deixar o cara... Não. É por isso que eu falo, perdão é para você, é com você. Se você decidiu perdoar alguém, seja lá pelo motivo que você tenha, é para você, não saia falando, a não ser que você queira fazer papel de bonzinho. E aí não está sendo sincero, isso não vai resolver. Adquira o papel de heroína, de herói na sua vida, narre com outras palavras. Que é complicado. Meu pai me magoou, mas eu sobrevivi, eu me transformei, eu não deixei a mágoa fazer de mim uma pessoa negativa ou doente, né? E você teve algum, se é que eu posso dizer assim, algum paciente difícil, que não entendia de jeito nenhum e falou, olha, não dá, levou anos e anos, porque tem ferida aqui bem profunda. Os casos que eu acho que são mais difíceis, são justamente a traição entre cônjuges. Porque envolve decepção, né? E a decepção vem da crença de que alguém vai te fazer feliz. É o que eu falo. Seja você por você. Você não tem que ser você pelo outro. Você não pode se entregar, você não pode dar sua vida na mão de um marido, de um filho, de um religioso. Ela é tua vida. É você que é responsável pelos seus atos. Ah, Lucie, mas eu ficava em casa cuidando da casa e meu marido saiu e me traía? Ah lá, a conversa de vítima já é assim. Exatamente. Por que você não analisa exatamente? Não estou dizendo que ele tinha direito a te trair, é o que eu falo. Não tinha. Porque há o diálogo pra isso. Pra você falar, olha, não tá dando, enfim, vamos melhorar isso, enfim. É, conversar. Não estou tirando a responsabilidade dele. Mas não tire a sua. Assuma também. E se perdoe também. Porque é o principal, né? Eu me perdoar. Tipo, ah, se eu cheguei à conclusão de que alguma coisa eu fiz que facilitou aquela traição, então vou me perdoar. Mas isso não entra na cabeça da pessoa. Não entra porque ela quer ser vítima a vida inteira. Exatamente, que é complicado. E vai, me dá um exemplo de quantos anos alguém conseguiu, tenha conseguido se libertar disso, assim. Ah, não, eu perdoei meu marido, mas perdoei ele lá longe, eu aqui. É difícil, não perdoa 100%, vai. É o que eu te falei, é o treinamento. Quando aquilo volta de novo a te fazer mal, você começa a ter aqueles pensamentos obsessivos novamente. Você fica desejando que ele caia na rua e quebre o pé. Ah, eu quero que ele morra, né? Ou então usa seus próprios filhos pra se vingar, entendeu? Pra causar uma dor. A pessoa que te feriu jamais vai sentir a mesma dor que você sentiu. Isso é fato. Por mais que você tire o filho, quebre o carro, taque fogo na casa, ele não vai sentir a dor que você sentiu. Então, minha filha, cria um pouquinho de juízo, assuma a sua responsabilidade. Toma vergonha na cara. Se separe mesmo, faça um perdão de separação, não de reconciliação. Ai, Lucie, olha, eu adorei um papo desse assim, né? Agora, a tardezinha, é gostoso. Pra gente refletir sobre várias coisas na vida, ver que não tá com nada, ficar com rancor dos outros, viver com suavidade e tranquilidade, porque é o que a gente merece. A sociedade anda pesada, amargurada, né? Eu agradeço. Gente, vocês não têm noção da energia que essa mulher tem. Bem que eu vi até um outro programa que a Carolzinha fez. É demais mesmo, a Carol tinha razão. Obrigada mesmo, deixa eu passar seus contatos. Ai, eu queria só falar que eu vou ter uma palestra. Ai, conta, conta. É uma palestra gratuita, sábado agora. Essa palestra eu dou, chama 5 passos para a felicidade. Um dos passos é o perdoar. Eu quero. É gratuita lá no meu espaço, sábado, a uma e meia da tarde, lá no Atitude de Viver. Ai, adorei. Ó, o telefone é 011-583-8535 e o site atitudedeviver.com.br. Ai, Lucy, que demais, adorada. Dá um beijo, minha querida. Volte sempre, viu? E passe alegria para esse povo que o povo está precisando, viu? Obrigada. 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 Obrigada.